Elas são fortes, poderosas, são mulheres que no dia a dia se esforçam para dar ao mundo aquilo que de mais maravilhoso elas possuem, sua sensibilidade, essência, autonomia, personalidade e beleza. O fotógrafo Alexandre Rusti criou o projeto Poderosas e com seu olhar fez registros íntimos, fortes e reveladores de mulheres vítimas do câncer. A fotografia capta a beleza de cada uma delas e desperta a autoestima muitas vezes escondida pela descoberta da doença. Com essa troca, fotógrafo e modelo te convidam a ter um olhar diferenciado sobre essas mulheres vítimas do câncer. O poder do feminino, da batalha, da confiança, da autoestima, tudo isso transforma a vida dessas mulheres e de todas as pessoas que a cercam. Meu nome é Alexandre, Alexandre Rusti. Rusti é uma homenagem que eu fiz à minha mãe. Sou fotógrafo. A minha mãe tinha linfoma e eu acompanhei esse processo de tratamento dela. Um dia, na academia, uma amiga, ela deu depoimento dela de câncer de mama aos 29 anos. Eu tive a ideia de convidá-la a fazer um ensaio fotográfico. Eu acreditava, naquele momento, que o ensaio fotográfico iria, de uma certa forma, elevar a autoestima dela. E como ela tinha um grupo de mulheres que também estavam fazendo tratamento, ela fez o convite, estendeu esse convite a essas mulheres. Eu, como acompanhei minha mãe, eu sei que o tratamento de câncer é muito agressivo. Os efeitos colaterais são muito fortes, principalmente para a mulher, que tem a queda do cabelo, a questão da vaidade da mulher. E eu penso o seguinte, a beleza da pessoa não necessariamente está focada, por exemplo, no cabelo ou na pele. A beleza da pessoa está na alma da pessoa. É identificar em cada uma a sua beleza. Fotografar a beleza delas, independente dos efeitos colaterais que o tratamento de câncer acarreta para essas mulheres. A gente informou as mulheres, passamos umas dicas por e-mail do que elas deveriam fazer para a semana que antecedia o ensaio fotográfico e que ela não viesse maquiada. A gente conseguiu parceiras também, maquiadoras, que vieram aqui e maquiaram essas mulheres. Que trouxessem as músicas que elas mais gostassem. Porque no ensaio, quando a gente sempre usa música, quando a pessoa traz a música que ela gosta de ouvir, ela fica muito mais à vontade. Eu não conheci nenhuma delas. Elas vieram ao estúdio e, na verdade, elas interfonavam, a gente abriu o interfone, elas chegavam e falavam, olha, eu sou a Márcia das Poderosas, eu sou a Suzy das Poderosas. Algumas delas, no dia que antecedeu o ensaio, ligavam para o estúdio e falavam, olha, eu sou a Dani das Poderosas e eu queria saber como é que eu faço para eu chegar aí. Eu queria que chegasse uma hora antes para que fossem maquiadas. e nesse meio tempo da maquiagem, do making of, o que eu falava antes de dizer? Eu ia, batia um papo com elas, procurava saber o que elas gostam, o que elas gostam de fazer, explicava qual que era do projeto, qual que era a ideia do projeto. E aí a gente conseguiu interagir bem e foi bem interessante, foi bem legal isso aí. O projeto em si, ele era o que que era? Fotografar mulheres em tratamento de câncer e fazia com que essas fotos mostrassem a beleza delas e realmente levantasse a autoestima delas. E a gente conseguiu fazer isso. Esse projeto, ele fica muito pequeno, ele fica muito fraco, se a gente não conseguir expandir ele para outros lugares. A ideia da exposição é o quê? Que as pessoas que forem ver a exposição, saibam que aquelas mulheres passaram pelo tratamento de câncer ou estão fazendo o tratamento de câncer, mas que são bonitas, né, que estão saudáveis. A gente pensou em fazer um álbum, né, aonde vai ter o depoimento de cada uma delas, sobre a vida, sobre o projeto, o tratamento de câncer. A gente vai colocar as fotos. Porque, numa exposição, as pessoas que forem ver vão ter acesso a esse álbum. E nelas vão poder ler o depoimento de cada uma dessas mulheres e tirar desse depoimento delas força para poder continuar o tratamento delas. Isso é um multiplicador. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.